E o clima que estava bom de renovação com o Mr. Jorge Jesus parece aí, por conta da situação que a gente vive, não está tão... Vou explicar pra vocês aí a situação, vou passar todos os detalhes. Vamos estar comentando aí, rapaz, sobre uma discordância entre Marcos Braz e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Vamos estar passando pra vocês aí. O Flamengo pegou um empréstimo, vamos estar comentando sobre esse empréstimo grandíssimo aí de dinheiro que o Flamengo pegou. Vamos estar comentando também sobre a questão do impacto financeiro dessa crise no Flamengo e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, hein? Amassa esse botão vermelho aí embaixo, se inscreve no canal, assine o sininho da notificação e amassa o like. Amassou, amassa de verdade, rapaziada. Sem pena. Então toca aqui, meu brother. Tocou? Talvez! Vem comigo, rubro negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. E ó, o Flamengo já começou a distribuição do álcool em gel juntamente com as cestas básicas. Ontem foi a vez da Vila Aliança, rapaz, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Flamengo, com alguns voluntários, com alguns funcionários, distribuíram cestas básicas lá na Vila Aliança, né? E pretende distribuir esse tipo de ajuda em outras comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao Flamengo que já começou essa iniciativa aí, né? De estar ajudando, né? Todo pessoal que precisa, está necessitando de mais ajuda nesse momento tão difícil que a gente vem passando. Parabéns ao Flamengo. E ó, agora parece que eu descobri o motivo aí do Flamengo só ter feito o álcool em gel e não ter feito a máscara. Pois é. A MRV, rapaz, patrocinadora do Flamengo, está produzindo máscaras aí do Flamengo. Pois é, com as cores do Flamengo, com o escudo do Flamengo. Deve ter sido por isso aí que a diretoria optou em não produzir máscaras do clube, né? Já que a patrocinadora vai produzir, né? Vocês estão vendo aí a imagem, máscara bem bonita. Eu sei que não importa como é a máscara, o importante é proteger. Mas, né? Bem bonita porque está o escudo do Mengão na máscara. Fora essa máscara do Flamengo, também serão feitas máscaras de outros clubes que são patrocinados pela MRV. Como o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o São Paulo, né? A construtora anunciou a produção de 9 mil máscaras facial personalizadas, tá? Dos quatro times que ela patrocina. Que é o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Fortaleza e o São Paulo, rapaziada. Então, parabéns também aí à MRV, empresa aí de material de construção, se eu não me engano. É uma construtora, se eu não me engano. E na ação? Vamos lá. Mesmo com o equilíbrio que o Flamengo tem financeiro, o Flamengo sente os primeiros impactos financeiros em meio a essa situação que a gente passa hoje. Primeiro impacto. A Adidas não pagou até hoje. São 18 dias já e a Adidas pegou empréstimo aí, mas até agora não pagou o Flamengo. Segundo impacto. O Flamengo já perdeu cerca de 35 mil sócios torcedores. Terceiro impacto. Não tem venda de camisa. Quarto impacto. Não tem venda de ingressos. Não tem renda com bilheteria. Quinto impacto. Não pode vender jogador. Não pode vender jogador porque o futebol no mundo está parado. Sexto impacto. Começou atrasar o pagamento de parcelas de jogadores que o Flamengo, que o nosso clube adquiriu. É claro que não é culpa do Flamengo isso. Todo mundo está assim. Todo mundo vai começar a atrasar pagamento. O Flamengo vai ter que fazer uma redução salarial do seu elenco. E com isso, com todos esses impactos que eu listei para vocês, que o Flamengo está sofrendo financeiramente, o Flamengo estuda renegociar. Estuda renegociação geral caso os jogos não retomem até junho. O que é isso? Renegociação geral. Renegociar com o patrocinador. Renegociar com os clubes que o Flamengo contratou. Atletas como, por exemplo, o Santos. Estender as parcelas. O Flamengo vai ter que pagar. Aumentar as parcelas. Alguma coisa o Flamengo vai fazer caso o futebol não volte até junho. Informação aí, rapaziada. E outra coisa. O Flamengo queria voltar sim. Não vai voltar mais. O Flamengo queria voltar a treinar no próximo dia 21 de abril. Mais conhecido como daqui a três dias. Não vai voltar a treinar. Porque acabou que a situação aumentou aí. Só que o seu Montenegro... Onde eu fiz o vídeo do Montenegro atacando o Flamengo? O Flamengo se inspira no Bayer Leverkusen. Da Alemanha. Para voltar a treinar. O Bayer Leverkusen, referência da Alemanha. Foi um dos clubes que já voltou a treinar na Alemanha. Mesmo com a questão... Dessa situação toda que a gente vive ainda lá. Eu sei. Está caindo os números na Alemanha. Só que eles elaboraram todo um ponto de protocolo. E esse protocolo que o Flamengo tem hoje. De segurança para voltar. É muito inspirado no protocolo do Bayer Leverkusen. Eu esqueci de passar essa informação para vocês ontem. Então, já estou passando aqui para... Passando para vocês na tranquilidade. E, ó... Marcos Braz e Rodolfo Landim entraram em choque aí. Entraram em choque, eu digo, é... Discordaram aí da situação de forma veemente. Devido ao presidente Landim querer o retorno das atividades. Como, por exemplo, os treinamentos. O retorno do Campeonato Carioca. Com os portões fechados. E o Marcos Braz, por sua vez. O chefe do Departamento de Futebol. O vice-presidente de Futebol, Marco Braz. Não queria o retorno das atividades. Até porque ele é o que tem mais contato com os jogadores ali. E estava sentindo que os jogadores do Flamengo não queriam, nesse momento, retornar. Muito pela incerteza, pela insegurança. Com o risco de se contagiar. De pegar a doença. Então, assim. De acordo com a situação. A definição quanto ao retorno das atividades no Flamengo. Fizeram com que o presidente Rodolfo Landim. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Mas divergissem. Mas foi apenas uma divergência. Divergência acontece em tudo que é lado. Até na sua família. Pô. Um dia você discorda do teu filho. Um dia você discorda do teu pai. Um dia... Enfim. Em todos os lados. Então, não é uma briga. É uma divergência. E, cara. Nessa aí, eu estou com o Marcos Braz. Desculpa, Landim. Mas eu acho que, nesse momento, não tem como voltar o futebol. Infelizmente, porque eu já estou com uma saudade absurda do meu Flamengo. Bom, comentando sobre CBF agora, rapaziada. CBF conclui primeira fase da venda dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro. O que isso significa? Mais dinheiro para o bolso do Megão. A conclusão da primeira fase da venda dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro foi feita através de um contrato válido por quatro anos. 2020, 2021, 2022 e 2023. E terá como meta o aumento da visibilidade do torneio nacional e dos clubes no exterior, rapaziada. A CBF vendeu esses direitos para as empresas Global Sports Rights Management ou alguma coisa assim. A GSMR. Vendeu os direitos de TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet e streaming. Plataforma de streaming. E também vendeu para Zeus Sports Marketing e Status Performance. Os direitos internacionais para streaming. Alguma dessas empresas aí são aquelas empresas que colocam o jogo em sites de apostas. Para os apostadores ficarem atentos a partida. Então isso aí deve render um bom dinheiro ao Flamengo. Além dos direitos de televisão nacional, que é a dona Rede Globo que paga para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, essas empresas também estarão pagando um certo valor. Obviamente vai ser dividido pelos 20 clubes da Série A. Não sei como vai ser feita esse tipo de divisão. Mas o Flamengo esse ano, se tiver futebol, deve estar recebendo mais um dinheiro aí de direitos de transmissão. E na ação, o Flamengo solicitou um empréstimo aí junto ao Banco Santander, no valor de 40 milhões de reais, tá? Para manter o fluxo de caixa. A gente sabe que o sócio torcedor caiu, não tem mena de camisa, não está tendo jogo, não dá para vender jogador, a Adidas não pagou o que tinha que pagar. Pois é, então o Flamengo tem que pegar o dinheiro aí para fazer o fluxo de caixa andar, né? Então o Flamengo pegou esse empréstimo aí de 40 milhões. Ao meu ver, não tenha que preocupar, só até porque se o Flamengo teve que pegar 40 milhões, brother, para ter um folho, eu imagino como é que está a situação dos outros clubes. do Vasco, do Botafogo, deve estar... Se o Flamengo está assim, os outros clubes devem estar complicados, meu brother. Mas bora lá. E juntamente a essa situação complicada, começa a se ver uma incerteza dentro do Flamengo em relação à renovação do técnico Jorge Jesus. O Landim, por sua vez, a gente começa a perceber no bastidor, que o Landim queria muito a volta logo do Campeonato Carioca, também muito por conta do Jorge Jesus. Que aí obrigaria o Jorge Jesus a sair de Portugal, voltar ao Brasil para treinar o Flamengo. Porque parte da diretoria do Flamengo já começa a ficar muito preocupada com essa situação do Jorge Jesus ficar lá, do Flamengo ter que pegar empréstimo, e aí vai que surge uma proposta da Europa enquanto o Jorge Jesus está lá. E aí? Como é que vai fazer, meu brother? Pois é, o Marcos Braz trata a questão como secundária no momento, visto que é partidário, é a favor da paralisação, até que a situação melhora. As conversas pela renovação desaceleraram e o cenário é de absoluta incerteza. para você ver como as coisas no futebol mudam. Eu não estou falando que o Jorge Jesus não vai mais renovar com o Flamengo. Só que com essa situação de hoje aumentando aqui no Brasil, em Portugal eu já vi que está caindo o número de casos, a situação lá está bem mais tranquila que aqui no Brasil, a gente começa a ficar preocupado. Será que ele fica? Será que ele sai? Só com o tempo a gente vai ver isso. Boa nação, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho da notificação, amassa o like, tamo junto. Saudações de Brunegas.